E como que você acompanha os ritmos da lua na agricultura? Acompanho através da observação e o calendário multinâmico. Então, a gente, a lua é muito fácil da gente poder acompanhar, né? Basicamente, a gente olhando para o céu, tá? A gente consegue acompanhar aí as fases, né? E os ritmos, né? Então, toda semana, basicamente, ela vai estar mudando aí a sua fase, tá? O ciclo dela é muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido o ciclo dela, né? Então, a gente consegue observar olhando para o céu, tá? E também a gente consegue observar de forma mais detalhada com o calendário multinâmico que a gente vê aí detalhes a mais, né? Isso. Esse calendário, ele é produzido pela Associação Biodinâmica, tá? Onde o Pedro, ele... A cada mês, ele faz todo um compilado referente aos acontecimentos da lua, onde que vai estar, o que vai acontecer, né? Então, a gente se baseia aqui.